Quanto você vai levar o dub pra dar a Carmen? Quando quiser, só precisa dar um jeito de amarrar ele lá Na terceira hora que eu fui pro ponto morto entrou na segunda Graças a Deus que não quebrou Rapaziada, domingão vocês estão assistindo um vídeo muito bom Estamos aqui na baseira de Santos, hoje é sábado A gente veio aqui gravar a corrida da meia milha full power E a gente gravou um racha absurdo O alemão da Caravan, 350 cavalos aspirada Correndo contra o alemão da tapeçaria alemão da E36 Ele, 325, 400 cavalos de roda Turbão, motor O Ronco é igualzinho de Skyline Vocês vão ver E mano, esse vídeo tá muito da hora É um racha, tipo, muito raiz Com caras raiz Gosto de rua O alemão nem se fala Batemos um papo Mostramos os carros Tanto do alemão da Caravan Quanto do alemão da DM E é isso aí, mano Parabéns ao bar pelo evento Tamo junto e bora pro vídeo Ô, se inscreve aí, mano Tamo a 12 horas de gravação Dá essa forcinha Ô, lembrando O sorteio do Civic Coupé tá na... Primeiro comentário, né? Na verdade, ó A gente tá sorteando Um Civic Coupé, rapaziada 94 Do Velozes e Furiosos E a gente vai deixar no link No comentário fixado Eu vou deixar o link Pra vocês comprarem Tá com promoção de número Aproveita que vai acabar bem rápido, hein? Ô, aquele cara ali no... No Labo tá humilhando todo mundo, ó Lancha da McLaren, mano Só humilhou, Gabi Porque é o seguinte É McLaren É McLaren Ô, eu dei uma pena Na McLaren laranja hoje Mentira Sério Aí sim Ele só não sabia que a gente tava correndo Tipo, tava quinze por hora Ele passou a vinte Não, e aqui ó O super esportivo lá na preparadora Vai... Esqueça tudo Seiscentos de rota Hahahaha Toca aqui Toca aqui Valeu Obrigado Deixa eu botar o pai aí Isso É, não vou levantar Não é seguro não Valeu, pessoal Valeu, obrigado Valeu Valeu, tchau Seiscentos de... Valeu, tchau Seiscentos de... Doiscentos de rota E aí, Nicolinha? Para! Quanto por hora? Vou te falar uma coisa, minha maré anda mais. Daí você tá de boa aqui na arrancada, passando uns golpes, passando BMW, e aí vem o alemão com a cara, mano. Rouba a cena, velho. E mano, esse carro aqui tá com animal, velho, absurdo. Vamos ver ele correndo aqui agora. Ele não vai ser mais o alemão da cara, mas vai ser o senhor do volante. Ele não vai mais andar, ele entra dentro do sul. Ele foi dar um zerinho no meio da pista lá, sacanagem, né? É, o senhor do volante. Mas faz um borrachão bonito aqui, hein? É, borrachão. Pelo menos borrachão. Borrachão bonito. Sabe o que os caras estão me fazendo? Pra ir no puteiro e não comer nenhum. A puta vai ficar de quatro, mas você não coma, viu? Meu Deus do céu, é verdade. Não, mas eu vou obedecer, eu vou obedecer. Não, eu vou obedecer, eu vou obedecer. Eu vou obedecer ali, irmão. Eu vou andar amanhã. É, é. Eu quero voltar mais vezes, né, pô? Vai ter que representar no borrachão aqui. Não, por favor. Fala, irmão. Quanto você vai levar o doido pra dar a carga? Quando quiser. Só precisa dar um jeito de amarrar ele lá, que o meu cinto é abdominal, ele vai cair pra frente, tá ligado? Cara, precisa dar um jeito de passar uma corda ali no banco lá, nós dá um rolê. Ele tá num cagaço pra andar esse carro, velho. Vamos, pô, vamos, vamos. Ele vai gostar, eu garanto, cara. Só precisa amarrar ele ali. Não, e olha o limpador, ó. Tá vendo? Ah, moleque. Procura o TPS, procura o TPS. Aqui, ó. Aqui, ó. Acha o IAT. Acha o IAT. Pessoal, muito linda essa caramba. Ele entrou, ó. Aqui, os únicos três filhos que tem no carro. Isso aí, cara. É. Pronto. Mas ficou ali, ó. Por nível que a mulher dele pôs ele no tronco. Eu gostei de ver. Você viu ontem, né, cara? Por isso direito, não tinha comida. Os caras falam pra mim. Ô, Lehmão, como é que você faz? É só polir, caralho. Pega esse topo aí e fica se fudendo aí. Olha que bonito fica, velho. Lógico. Que carro bonito. Que carro bonito. Tá muito bonito. O vizinho lá, né, filho da puta, mano? A hora que ele caiu, eu falei. Amassou minha paralama, maldito, velho. Graças a Deus que não fez nada. Aí, ó. O Lehmão vai correr agora. Você não vai perguntar pra lá. Achei esse lindo. O Lehmão vai parar de pegar os dois. É, ó. Não está brincando. Está brincando. Achei esse lindo. O Lehmão vai passar eles. Tem uma parte de baixo. É, ó. Caralho! E aí 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 Rapaziada, seguinte, agora vai rolar um racha da Caralho do Alemão contra a BM cupezinha do outro alemão, da tapeçaria e esse racha vai ser animal a gente vai fazer uma produção dos dois carros pra vocês verem os detalhes aquela é turbão, essa aqui é aspirada só 201 metros o racha vai ser animal, então pega essa produção pesada que o japa vai fazer agora em 3, 2, 1 E aí Gila E aí Gila E aí eu tô fazendo Olha lá 16, não sei né Uuuu, mano, você quer me atropelar, caralho Você tá bom, Dubizinho, beleza, cara? Ô, seu viado É A história é essa que você tem que me amarrar Quando que nós vamos te amarrar pra você dar um rolê comigo ali, caralho? Não é porque eu sou metralhista que eu posso piorar, né? Você passa uma corda aqui nessa barriga e uma no banco, ó Não teve uma pessoa que amou com você e não falou que você é louco Ninguém, né, cara? Se bem que se bateu, eu só sinto metade da dor, mas ainda assim dói Mas é menos dor, né? Meia dor Como você mesmo disse, sinto na cara, é só pra ter velório É só pra ter velório, o sinto abdominal, se capotar o corpo não cai pra fora Porque o tronco vai pra frente do mesmo jeito, não adianta nada, tá ligado? Imagina de um tetraplégico Não, mas vamos dar um jeito de te amarrar pra você dar um rolê Manda lá, cara, quero ir Tá a hora Cai tudo no mesmo dia, nunca tem vento e quando tem cai tudo no mesmo dia, isso que é foda, cara Quantos cavalos que tá? Tem 350, Davi 350 honesto, cara Confia Eu vejo pelos vídeos É que o aspirado é diferente a entrega, né, Davi? É outra pegada, cara É que tem uma coisa que é cavalo marido e ter desempenho Se eu acelerar com um carro de 350 cv turbo, o carro não vai sair nem na foto porque o aspirado entrega de uma vez, tá ligado? O torque começa a ferir dos 3 mil pra frente, nos 3 mil já tá o pico, tá ligado? Não é que vem a linha subindo assim, ela tem uma mesa no torque, tá ligado? Então pega de uma vez Quanto de torre que deu? 50 kg de roda, cara Boa tarde Bom demais? Tá no porão aí? É o pé no porão Pé no porão É um pouco mais difícil Você tá de tala aí? Fiz? Então vem nesse aqui Ele só fez, ele não terminou, lindo Nossa Nossa, eu gostei mesmo Você tá filmando da RPM? É a energia minha, mano, eu tava mostrando o vídeo do outro, eu vou me dar a boca É? Olha só, não terminou, pronto Daqui a pouco eu converso E aí, por que você não acelera? Ele não deixou vir com o meu palão Ah, e é fácil Porque o embriacho tá ruim, então tá tudo O meu palão, por que você não acelera? Ela, jamais, lindo Eu toquei ela nas minhas costas É assim É amor ao meu casamento de 20 anos Eu queria aquela acelerança aqui, mas ela tem medo, cara Não é, sabe por que, cara? Tipo assim, não é um bagulho forte e cabuloso Só que é muito sensível Como é 3 borboletas Você triste que no acelerador o giro sobe que nem um tiro, tá ligado? Ela é muito sensível, cara Exatamente Então tipo assim, você tem que conhecer o carro E se você não for meio porra louca Que não é o caso dela Você não toca um bagulho desse da hora, tá ligado? Porque não, Petro Red A única vez que ele pegou esse carro aqui, ele ia bater Ele não bateu porque soltou o trambulador Depois que descobre as coisas É Tem um vídeo ele andando? Tem O carro nunca soltou o trambulador O dia que ele pôs a mão aqui, soltou o calcinho Tá ligado? Se eu for sofrer, é melhor ficar quieto Porque tipo assim, você tem que conhecer o carro E o petróleo, ele quer sentar e já fazer o que eu faço Tem que de boa, conhecer o tal, tá ligado? Doé doidão E o Petro Red não tem essa Ele sente e já quer esmerilhar o bagulho Ele pegou meu SI No dia seguinte eu tive que trocar a embreagem É, mano, ele viu? Ele não tem limites, cara Ele não tem limites Ele fez uma curva que eu não sabia que era assim Fazer o bagulho Que cara Então aí uma hora dá merda Não bateu meu palo Não bateu o M2 dele, cara Não pode contar assim no limite, tá ligado? Ele toca bem Não, ele toca bem pra caralho Só que ele é kamikaze Mas tipo assim, se eu tocasse igual ele Você não pode falar nada Eu também ia bater Eu não sou muito exemplo pra falar Mas eu procuro respeitar um pouco mais o limite 1.500 cavalos Aí o outro tá aqui O MC Mediamontas querendo Para, mano Eu quero ganhar hype, cara Me deixa Oi, o tamanho da boca Parece um Comilata O MC Mediamontas 1.500 cavalos Ele fica bravo pra você dar borrachão Ele vem com a garrafinha Fala, onde você vai, Lili? A garrafa Aí ele não faz Eu não faço essa vergonha De ficar no pinheirinho Pelo amor de Deus Aí ele fala Mas você sai igual uma maca louca E não sabe dar borrachão Tem que aprender, né? É da hora que ele tem o carro zero Até de lata, né? Exato, mano? Você viu que eu bati no poste No ano passado? Fala Ele falou assim Dá uma ré Eu dei uma ré Então eu não posso Nossa Porque o parachão Ele ficou bravo Isso toma Essa vez ele tá certo Desculpa Não, mas ficou Mas foi muito todozinho Não pegou a lata Foi só um mato Foi junto Ele falou Dá ré Que eu vou levar pra portão Aí eu dei a ré Pior que tinha um monte de gente Na minha casa? Na porta da minha casa Porra, mas você não sabe no poste? Eu fiquei duas horas Acabando com o carro dentro Na porta da minha casa Ele vai correr contra o Eric Ainda da tapeçaria alemão Pelo que falaram, né? Contra quem? Ali, ó A belizinha do Eric É Alemão contra alemão É alemão contra alemão Que tá correndo num carro americano E num carro alemão real Pô, a pergunta que não quer calar Quanto que nós entra no drift, Pia? Quando eu venho na mega seda Vem aqui, por favor É você, bonitinho Não é o gordo, não Sai da frente, mamute Sai Alemão, chega aí Eu vou lá, por exemplo, mano Boa tarde Boa tarde, mano Bom, e aí? Boa tarde, beleza? Tinha uma dúvida Pra eu poder saber Qual o carro no vídeo Quantos cavalos? 400 de roda 400 de roda É motor 328? 325 Só que eu abri pra 2.6 Porque ela é forjada pistão Ela é uma RB 26 alemão Tá ligado? 4.6 de roda Boa desmontou Embreagem de multidisco Da Displatec FT-550 Pitinho de 80 libras Vou pôr porque a gente não é Um HX40 Porque foda-se Pra drift Tem que só durar É da hora, velho Tem um furelhão bomba Paral embaixo Mas não tem o paralho de esticar A traseira começa a fazer assim Lá embaixo É muito bom É Feita pra sair de traseira Pra andar reta Você tá brigando com ela Se ele paga mais 2 segundos Não é disso, né? Já cansa Gastei um pneuzinho ali fazendo drift Agora tô aprendendo um pouco Os caras tão me dando um toque Eu nunca tinha puxado na arrancada com ela Tá brincando Primeira vez Caramba, eu voltei pra drift Eu acho uma maravilhosa É uma escola É totalmente diferente, né? Só que eu sou mais cavão Pra arrancada Do que pra drift Deu mais medo de segurar o pé embaixo Tipo com ela Do que fazer drift Com ela, tá ligado? Eu acho que eu aprendi no drift Ah, mas eu acho que eu teria A mesma coisa Nesse carro Eu teria mais medo de arrancar No final Não tem estabilidade nenhuma Só que você tá pedindo drift Você tá mandando o segundo e o terceiro Sem registro, velho Não mexi em cambagem Ah, é verdade Eu vi os vídeos Não mexi absolutamente em nada Tá ligado? Desde que ela Guardei, lavei, guardei na garagem Baixei a drift Aí que falaram do pneu Mas você tracionou bem na saída? Tracionei, mas eu acho que eu consigo Sair um pouco mais forte com ela Tipo, a turbina não tava tão cheia Eu testei depois voltando, né? Saiu quantos RPM? Saiu com 4, tá ligado? Tem que sair um pouco mais alto Uns 4,5, assim 4,7 Ela sai melhor 4 já é loud control de RS É, mas ela tem uma turbina muito grande, né, mano? E a minha segunda Eu não estiquei até o talo também E aí quando eu coloquei a terceira Deu um buraquinho 0,7, 0,8 Nada 400 de roda Tá andando safe, velho O meu corte de RPM é de 6 e 400 Tá ligado? É tudo pra baixo Pra, velho Poder moer E conseguir voltar pra casa andando Tá ligado? Essa é a ideia Da hora, velho Mas vamos ver Aí, Mel Você veio ver minhas gravagens, hein, Chão? Oh, de verdade, hein, Mel Mel, vim ver o que vocês estavam fazendo aqui, né, velho? Você veio ver se eu acompanhei? É mesmo, né? Os dois são parecidos Os dois são parecidos Tá ligado no cabelo? Jajajaja O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?